Agora sim, pessoal, boa tarde a todos, meu nome é Antônio Mocelin, eu sou responsável pela área comercial, chefe Revenue Officer aqui da M3Corp, e a ideia, como falei para vocês antes, é entrar um pouquinho mais no detalhe a respeito da modelagem de ameaças, como que a gente consegue utilizar esse mecanismo, esse processo como uma vantagem competitiva para os aplicativos da companhia em relação ao mercado. Então, durante a apresentação, só para ressaltar mais uma vez, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer detalhe que vocês queiram esclarecer, por favor, usem o painel de perguntas e respostas e também o chat para que a gente possa ir interagindo durante a apresentação e fazer dela um processo mais descontraído. Seguindo aqui, então, como eu falei para vocês, há um tempo atrás, quando a gente saiu do modelo de waterfall e passou a desenvolver esse processo em cima de DevOps ou ainda em Agile, nós sentimos uma necessidade de fazer um primeiro movimento de shift-lapse, ou seja, ao invés de fazer um pen-test no final do processo, descobrir uma determinada quantidade de falhas que precisam ser corrigidas e que têm que ser reinseridas no processo de desenvolvimento para, aí sim, poder fazer o release de maneira correta, essa ideia de fazer o processo de shift-lapse veio como uma maneira de diminuir a quantidade de falhas que seriam inseridas no processo de desenvolvimento. O que acontece é que essa primeira etapa do shift-lapse começou a partir da codificação, ou seja, já comecei a codificar, faço um teste, estou na etapa de teste, estou no deploy e na manutenção, esse shift-lapse veio para entrar como um processo de ir mais à esquerda e identificar a falha no momento que ela é criada. E aí, a modelagem de ameaça, nós entendemos esse threat modeling como o shift-lapse do shift-lapse, ou seja, eu consigo ir mais à esquerda ainda, então, antes de começar a escrever a primeira linha de código, eu avaliar quais são os impactos que podem acontecer na minha aplicação, não só na questão de segurança, mas na questão de desenvolvimento, como é que eu evito impactos para diminuir a taxa de falhas que são encontradas no QA? Como é que eu diminuo a quantidade de falhas que o meu time de legal, que está preocupado com privacidade, atendimento de regulamentações de mercado e de governo, como que esse tipo de legal pode não bater na minha porta e falar assim, cara, bota essa aplicação lá para o início, porque vocês vão atender a uma regulamentação qualquer. E assim por diante. Então, a gente tem muitas pessoas envolvidas nesse processo de modelagem de ameaça, e aí entra esse shift-lapse do shift-lapse, ou seja, como é que eu coloco toda essa análise que pode achar a falha, pode achar detalhes de diferentes setores da companhia que são interessados em cima dessa aplicação na etapa de planejamento, na etapa de definição de requerimento e na etapa, inclusive, de design. Ou seja, qual a tela que eu vou usar, que tipo de visualização que eu vou ter nessa minha aplicação. Então, esse shift-lapse do shift-lapse é o modelo que eu quero apresentar para vocês hoje, que é esse conceito de modelagem de ameaça. Antes de entrar para o conteúdo mais, talvez, corporativo, vamos quebrar um pouquinho aqui essa apresentação num processo mais descontraído. E imaginemos que a gente aqui, nós temos um grande número de pessoas na webinar nesse momento, imagina que todos nós fazemos parte de um processo de desenvolvimento de uma situação qualquer e a gente precisa trabalhar junto. E a gente precisa desenvolver, por exemplo, um bolo de cachorro. Digamos que seja esse o exemplo que a gente precisa praticar nesse momento. Eu não sei cozinhar nada, eu não sei fazer praticamente nenhum prato na cozinha. E o mesmo pode acontecer com várias outras pessoas que estão aqui. Da mesma maneira, eventualmente, um desenvolvedor pode não ter conhecimento específico sobre LGTB. Ele pode não ter conhecimento específico sobre PCI, por exemplo. E outras regulamentações e exigências que essa aplicação precisa ter. E aí, o que acontece na prática, quando a gente for sentar para começar a desenvolver esse objeto que a gente está buscando desenvolver, que é esse bolo de cachorro? Eventualmente, nessa primeira versão, saiu mais ou menos, não ficou bem como a gente gostaria, mas já começou a pegar forma. Só que isso aqui não foi de graça. E aí que mora o problema. Não, eu não posso ficar tentando como se fossem recursos infinitos. A gente sabe que, cada vez mais, os recursos corporativos são muito finitos. A gente falta tempo, falta grana, falta uma série de processos. E se eu começar a desperdiçar recursos que eu tenho à minha disposição, naturalmente vai ficar cada vez mais difícil de eu conseguir entregar isso no final do dia. E aí, beleza. A gente viu lá, batemos para a área de negócio. Cara, não foi isso que eu te pedi. Você não entendeu bem o que eu queria no final do dia. Eu quero um bolo de cachorro. Isso aqui nem parece com cachorro. Não, beleza. Entendi. Espera aí que eu vou fazer de novo, galera. Vamos voltar a esse processo e vamos fazer de novo esse cachorro aparecer em cima de um bolo. E a gente vai lá e faz uma segunda versão. É, já ficou mais parecido com bolo do que anteriormente, mas não está parecido com cachorro. Quantas vezes o nosso processo de desenvolvimento, a gente dá várias voltas no ciclo de desenvolvimento, que é o famoso SDLC, e a gente não consegue atingir o objetivo corporativo de entregar a aplicação do jeito que ela deveria ser entregue. E o mesmo acontece nessa brincadeira que eu estou falando com vocês agora. Ou seja, eu tento fazer um processo, eu gastei de novo farinha, gastei tempo de forno, gastei gás para poder fazer o energia elétrica, como foi do tipo, para fazer esse bolo e, infelizmente, ele não saiu como esperado. E eu bato de novo na área de negócios e na área de negócios não só não tem o que espera, mas o tempo que eu demorei para fazer essa segunda versão do meu bolo acaba, consequentemente, sendo impactado na questão de tempo também. Ou seja, eu tinha uma previsão de entrega que provavelmente já começou a ser impactada porque não dá mais tempo de entregar no prazo que eu tinha me comprometido. E aí a gente volta para dentro de casa, faz todo um trabalho e, finalmente, a gente consegue entregar o bolo como foi solicitado pela área de negócios. Isso, apesar de ser uma brincadeira que eu estou vendo com vocês aqui, a ideia é demonstrar algo que está muito mais perto da nossa realidade do que a gente imagina. Quantas das aplicações que vocês têm no dia a dia de vocês, nas empresas que vocês atuam, nos aplicativos que vocês utilizam, vocês veem que aquela aplicação não está ainda como deveria estar. Isso tudo impacta negócio, isso tudo impacta a caixa da companhia, isso impacta felicidade do próprio desenvolvedor. Eu, se eu sou um chefe de cozinha que vai fazer um bolo sensacional como esse que está à direita, eu não quero fazer dez vezes o bolo para ter um resultado positivo. Se eu estou refazendo, eu estou deixando de apresentar o meu potencial máximo. Nenhum desenvolvedor gosta de recodificar código. Essa camiseta que eu estou hoje aqui, ela é justamente essa alusão. Ou seja, eu prefiro fazer coisas mais legais. Nesse caso aqui, eu tenho comer, dormir, codificar, aplicar segurança, mas eu não gosto de recodificar. Esse processo de recodificar, ele não é bom nem sequer para o desenvolvedor, que é uma das primeiras camadas que se envolve com esse código. Mas a gente tem que lembrar que toda empresa tem algum impacto, direto ou indireto, em cima desse resultado. Eu não trabalho só. Eu trabalho numa companhia que tem objetivos muito diferentes, se eu não posso fazer com que esse meu atraso impacte todo o negócio. Ok? Seguindo um pouquinho adiante aqui, quais são os itens que eu vou passar com vocês hoje? Esses são os quatro passos que foi o tema da nossa webinar. Então, nós temos a coleta de informações, ou seja, o que a gente está fazendo? Com o que nós estamos trabalhando nesse momento? Eu vou fazer um internet banking, eu vou fazer uma aplicação de pagamento para o meu sistema de canais de vendedores, eu vou fazer um sistema de extranet para os meus funcionários. Existem N aplicações. Então, primeiro eu tenho que entender o que eu estou fazendo. E, consequentemente, todo o processo que vai estar por trás dessa aplicação. Se eu estou fazendo um internet banking, eu tenho que me preocupar com vários itens pertinentes a uma aplicação financeira. Se eu estou fazendo uma aplicação interna onde eu vou apresentar dados como o contra-cheque dos meus funcionários, eu tenho que me preocupar muito fortemente com aqueles dados, porque se aquilo ali vazar, pode gerar impacto na minha operação de colaboradores. Segundo passo, avaliação especializada. Como que eu analiso que tipo de risco inerente àquela aplicação eu tenho em diferentes verticais? Então, se eu tenho um time de desenvolvimento que vai trabalhar em cima dessa aplicação, como que eu uso a experiência ou esse conhecimento de causa desse desenvolvedor que está há muitos anos fazendo a aplicação e ele sabe o que dá certo, ele sabe o que dá errado, ele sabe quais são as coisas que no final do dia gera impacto lá na frente. Então, imagina você poder trazer todo esse conhecimento de causa para diferentes verticais, desenvolvimento, cibersegurança, infraestrutura, compliance, a parte de privacidade e muitas outras. Como que eu trago esse conhecimento específico, especializado, para poder responder essa pergunta? O que pode dar errado? O que pode ser impactado dentro do meu negócio? O que pode ser impactado em QA? O que pode ser impactado na frente do meu usuário lá no final da operação? Então, eu tenho que entender quais são os riscos, quais são os problemas que eventualmente eu posso ter com essa aplicação. Terceiro passo, recomendação. Não adianta só apontar problema. Eu preciso saber o que fazer para resolver cada um desses problemas que eu tenho na minha operação. E aí, esse conhecimento específico, ele é mais importante ainda. Não adianta saber, peraí, eu tenho que atender LGPD, porque eu estou no Brasil e eu estou transacionando dados de pessoas, que eu preciso gerar algum nível de proteção. Eu preciso entender que tipo de ação que eu posso gerar, que contramedida que eu posso gerar para não ter impacto em cima dessa legislação. Porque se eu fizer a publicação dessa aplicação de forma insegura, provavelmente eu posso ter impacto de uma multa, eu posso ter impacto de vários outros tipos da minha operação e principalmente time to market. Eu estou atrasando um processo porque eu não me toquei que era necessário fazer uma proteção maior em relação aos dados dos usuários. E por fim, como é que eu valido? Como é que eu tenho certeza se eu já disse, espera aí, galera, a gente precisa atender a LGPD. Galera, a gente tem que fazer tal e tal processo para ofuscar os dados dos usuários e criptografar dados que são de crianças, porque esse dado é muito mais sensível do que de um adulto. e como que eu valido se isso realmente foi feito? Eu vou acreditar só num check que foi feito lá no meu Gira, no meu sistema de bug tracking para dizer, eu fiz ou eu vou ter alguma ferramenta de validação e de contravalidação desse item que foi dito como feito. Então, esse processo de validação é tão importante quanto todos os outros e muitas vezes na prática a gente não tem esses itens sendo aplicados no dia a dia dentro da operação. Por que esse negócio é tão importante? vamos entender se eu tenho cada uma dessas etapas ou seja, o que eu tenho que eu estou fazendo nesse momento o que pode dar errado o que a gente vai fazer para resolver e por fim se nós estamos fazendo um bom trabalho como que eu faço isso num approach tradicional modelo tradicional imagina que antes da entrada de soluções especializadas nisso eu fazia isso em cima de um quadro branco eu começava a analisar fazia um brainstorm com vários times específicos para tentar descobrir ao máximo o que pode dar errado e diminuir a quantidade de falhas que eu aplico e insiro dentro da minha aplicação essa análise de impacto eu tenho que pedir especialista para me ajudar eu tenho que pedir para outras pessoas que conseguem ter talvez uma vivência maior e notem que eu estou falando de uma única aplicação muitas vezes a gente se envolve desenvolvendo uma quantidade considerável de aplicações então esse conhecimento específico ele é bastante diverso isso pode demorar dias semanas ou seja eu até fiz o brainstorming em algumas horas mas conseguir todas as respostas do que pode dar errado isso pode impactar em muito tempo para que eu faça a entrega dessa aplicação se eu estou fazendo essa análise da aplicação antes que seria justamente esse processo de modelagem de ameaça eu já comecei a impactar o meu prazo de repente demorei uma semana duas semanas três semanas para conseguir todas as respostas porque o time de compliance demorou porque o time sempre tem alguma coisa que pode impactar o meu negócio e depois conseguir achar soluções para aqueles problemas que foram indicados peraí se eu vou lá e vou tentar achar todos esses processos de ameaça e contramedida isso dificulta ainda mais o meu tempo de resposta e isso impacta muito fortemente e esse processo de validação acaba se tornando muito difícil de ser implementado porque eu saio de um processo totalmente manual vou para um processo já assim computadorizado em cima do desenvolvimento e eu não consigo ter mecanismos muitas vezes de conseguir validar se esses itens foram feitos da maneira adequada e é o que a gente se depara no final do dia poxa foi muito manual foi caro demais eu não consegui trazer consistência para o processo ou seja eu consegui fazer isso uma vez na segunda já saiu mais ou menos a terceira que perdeu muitas vezes esse processo de orientação para falar a linguagem do desenvolvimento é muito difícil eu pego um especialista em cibersegurança e faço esse cara dar os insights para desenvolvimento muitas vezes eles falam línguas diferentes e aí eu tenho dificuldade em conseguir entregar todo o conteúdo necessário para que esse cara consiga entregar o seu trabalho da maneira adequada ou seja a minha consultoria não fala a mesma língua do meu do meu pupilo do outro lado porque eu preciso ajudar a entregar o seu trabalho e de outro lado a gente como eu falei para vocês a gente tem muita dificuldade em entregar esses processos de validação em cima das ferramentas de desenvolvimento quando isso é feito de forma manual e aí por que esse negócio é tão importante por que inclusive nós trouxemos esse tema à mesa olhando para o mercado a gente vê uma necessidade e o mercado olhando para isso e por que eu trouxe uma informação de mercado para vocês eu sou da empresa X eu não estou olhando para a maioria da agenda mas se eu olhar para os lados para as outras empresas que estão ao meu redor eu consigo enxergar que muitas delas 79% como está sendo apresentado nesse gráfico à esquerda olham para a modelagem de ameaça como um item prioritário ou seja eu preciso diminuir a quantidade de falhas que eu imputo no meu processo de desenvolvimento e eu tenho lá uma quantidade menor que eventualmente está trabalhando mas sem tanta prioridade mas a quantidade de pessoas que não tem prioridade em relação a isso é muito baixa tanto que foi apresentada como 0% no gráfico então isso mostra que se eu demorar para entrar nesse processo certamente eu vou estar fora do processo competitivo muito em breve de outro lado a gente vê também esse crescimento muito muito forte sendo apresentado ou seja se eu tenho alguma coisa e eu olho para 5 aplicações eu quero crescer porque eu consigo enxergar vantagens muito rapidamente quando eu faço modelagem de ameaça dentro da minha entrega dentro dos meus resultados finais se eu tiver uma entrega muito mais sucinta muito mais reciclada no final do dia para que o meu time de desenvolvimento faça algo melhor e que seja menos gongado pelo time de segurança por exemplo melhor todo mundo fica feliz o desenvolvimento resolve menos falhas e a área de segurança consegue ter uma aplicação com nível de entrega muito mais eficiente na questão de proteção desse aplicativo por outro lado a gente começa a se deparar com algumas dificuldades ou seja olhar para essas para essas tecnologias conseguir integrar fazer esse processo manual é muito desafiador essa falta de consistência que eu comentei com vocês o tempo que isso demora o processo manual então essas dificuldades a falta de conhecimento que muitas vezes a gente entende que é o pior dos cenários na verdade ele é só mais um item representa 20% então o nosso pior problema é justamente conseguir receber essas informações me integrar como que eu traduzo aquela primeira pergunta ou seja em que estamos trabalhando no nível mais profundo em detalhes que me façam descobrir o que pode dar errado ok então a gente começa a se deparar peraí eu tenho que ir para lá mas por outro lado eu não estou pronto para ir para lá estou pronto para fazer essa modelagem de ameaça e aí a gente entra com a visão do Secret Compass que é justamente a solução que nós temos para resolver justamente essa dificuldade como que eu faço uma entrega melhor como que eu faço com que esse processo que é extremamente manual complicado complexo perdão consiga ser entregue na etapa onde eu vou ter mais vantagem que é o pré-desenvolvimento que é o shift left do shift left então como é que eu treino melhor o time que vai estar trabalhando como é que eu identifico essas ameaças que estão presentes na minha aplicação que eu estou pensando em desenvolver na etapa do planejamento ainda como é que eu defino esses requisitos de segurança e eu me preparo para eles de maneira muito mais adequada e como é que eu já começo a desenvolver com segurança na etapa literalmente de passar a ideia para o computador fazer a primeira linha de código já pensando nos itens que vão impactar positivamente a minha entrega então é essa etapa que a gente se propõe a fazer com o SD Elements com um produto que faz justamente a automatização de todo o processo de modelagem de ameaça e aí como que a gente faz isso eu abstraio todos esses itens que eu mostrei para vocês anteriormente num questionário esse questionário demora em torno de meia hora vamos pensar uma hora para ser preenchido onde eu vou perguntar para vocês que plataforma que vocês vão usar vocês vão usar container ou não vocês vão fazer um processo de que é automatizado ou vai ser manual vocês vão usar que linguagem de programação que framework para suportar aquela aplicação vai ter API não vai ter API vai ter autenticação de que tipo vai ter por exemplo alguma necessidade de atendimento de compliance como um PCI como algum outro com IPA LGPD para questão de privacidade então toda e qualquer pergunta inerente a essa minha aplicação que possa impactar a minha entrega então várias pessoas diferentes dentro da empresa que tem conhecimentos específicos vão dizer peraí se eu tenho uma aplicação desse tipo o que eu tenho que atender e a gente vai preenchendo esse questionário até com que a gente tenha ele pronto a partir desse momento o que eu vou conseguir entregar para vocês uma entrega muito mais benéfica para o time de cyber porque eu já estou concebendo a aplicação antes de ser feita a primeira linha de código com os insights necessários que vão atender os requerimentos de cibersegurança o mesmo para a infraestrutura por que eu vou avisar o camarada que cuida da minha nuvem que ele precisa provisionar um ambiente x, y, z um dia antes de ir para o ar por que eu não posso aplicar e dar essa visão para ele lá na etapa de planejamento para ele poder se preparar se organizar garantir o melhor ambiente possível de entrega para essa minha aplicação com toda a segurança necessária que precisa ser colocada ali dentro então eu dou tempo para as pessoas poderem realizar o seu melhor trabalho como é que eu entrego essa informação para o time de desenvolvimento dizendo camarada vamos desenvolver uma conexão com bancos de dados dessa maneira usando essa técnica usando esse modelo esse exemplo de codificação então você sabe o que tem que fazer e como fazer atender o time de compliance para que a gente não tenha depois um problema de estar não compliance com essa aplicação então eu preciso de fato conseguir beneficiar diferentes áreas e o time de compliance é tão importante quanto o time de desenvolvimento como é tão importante quanto o time de infra então hoje o dev secops ele é muito mais amplo do que só essas três letrinhas a gente tem outras pessoas outras personas dentro da companhia que precisam ser beneficiadas e uma delas por exemplo eu adicionei dentro de compliance a questão de privacidade mas uma das áreas que força muito é a questão orçamentária eu tenho um budget para aplicar em cima daquele desenvolvimento se eu sou ineficiente nesse processo de entrega naturalmente eu gasto mais dinheiro e se eu gasto mais dinheiro eu sou impactado eu tenho muitas vezes o orçamento cortado eu tenho uma pressão muito forte pelo meu CFO para fazer uma entrega muito mais eficiente então eu tenho um benefício claro porque eu entrego aquela bola redonda no futebol aquela via quadrada muito provavelmente vai ficar mais difícil do outro lado dominar e fazer o seu próximo passo então se a gente puder ter bola redonda para todas as pessoas muito melhor adiante como é que funciona esse processo de automatização então o primeiro passo a gente tem esse perfil da aplicação entender o que essa aplicação vai fazer como que ela vai funcionar onde que ela vai rodar quais são os requisitos de compliance requisitos de privacidade requisitos de desenvolvimento e todos os outros que podem de alguma maneira me impactar negativamente no processo mais adiante depois disso ao invés de pegar especialistas que eventualmente eu posso não ter na minha corporação ou mesmo que eu os tenha eles podem estar focados em outras atividades e não estarem disponíveis naquele momento para dar as respostas que eu preciso para a minha aplicação e aí a gente vai para o motor de decisão que é uma base de conhecimento que a Security Compass através do SD Elements consegue entender para vocês entregar para vocês então eu tenho então eu tenho toda a orientação de como fazer o processo de desenvolvimento como atender os requisitos de segurança de compliance entregar mais rápido fazer com que o QA consiga fazer as atividades de maneira mais adequada e obviamente que vocês podem colocar ainda orientações corporativas eu tenho regras internas que eu preciso aplicar dentro da minha modelagem de ameaça para que ela seja colocada como um processo que vai fazer parte de todas as etapas da minha aplicação então imagina que eu tenho um workflow de aprovação para cada uma das etapas eu posso adicionar isso como uma decisão corporativa isso vai fazer parte desse motor de decisões o que eu preciso entregar como que eu preciso entregar e quando a partir daí eu me integro com as ferramentas que fazem o dia a dia da empresa então eu sou da área de infraestrutura eu uso por exemplo o serviço de sinal para fazer as minhas atividades ao invés de colocar o meu pedido lá no Gira o STL vai colocar o meu pedido no serviço de sinal porque ele é a minha ferramenta essa é a minha ferramenta do dia a dia eu sou um desenvolvedor e eu faço em cima do Azure DevOps o meu desenvolvimento nesse caso o que eu vou fazer vou entregar os requerimentos do desenvolvedor dentro da sua plataforma no dia a dia nesse caso seria o Azure DevOps e assim por diante então eu vou falar a língua do outro lado o mais próximo possível do seu dia a dia para que eles não tenham que acessar sistemas que eles não estão habituados então eu tenho que ser sucinto transparente o máximo possível dentro do processo para agregar valor e não gerar mais cargo operacional além disso depois que eu entrego eu simplifiquei a esse ponto inclusive não tenho que me preocupar mais com o que pode dar errado e como que eu vou fazer para resolver os problemas eu vou fazer uma checagem eu dei o exemplo aqui do Veracode mas pode ser qualquer outra plataforma de AST ou enfim de validação em nuvem em várias ferramentas de SAST DAST SCA para que elas possam validar se os itens que eu estou desenvolvendo estão atendendo estão realmente sendo feitos como solicitado aqui dentro do SQL então eu falei peraí eu estou ofuscando os dados do SQL isso eu acabei de dizer que fiz como desenvolvedor lá dentro do Azure DevOps quando ele passar em cima da minha ferramenta de AST ela vai validar e se de fato eu fiz o que eu falei que eu fiz ele vai fazer um double check e uma dupla validação para confirmar isso realmente foi feito podem ficar tranquilos em relação a esse tema se vocês terem dúvida mais uma vez usem o painel de perguntas e respostas para que a gente possa ir interagindo outro ponto aqui adiante como que a gente consegue entregar isso agora aqueles mesmos itens trazendo mais para a operação do dia a dia trazendo telas para que vocês entendam melhor o processo então nessa etapa de coleta de informação como eu falei para vocês eu vou entender o que essa aplicação faz num processo extremamente simples de pergunta esse processo dessa aplicação vai usar um web service vai ter front-end vai ter back-end vai ter o que for todas as perguntas vão ser feitas em toda a minha stack de tecnologia tudo que eu for colocar de mecanismos dentro dessa minha aplicação eu vou ter todas as respostas sendo colocadas nessa plataforma para que ele entenda não só o stack de tecnologia esse ambiente de implantação e os requisitos de conformidade que eu preciso atender a partir desse momento uma das coisas que a gente tem de vantagem que já começa a se tornar um grande valor agregado para o meu time interno é o diagrama quem trabalha com isso no dia a dia sabe que fazer um diagrama de uma aplicação validando todos os itens que fazem parte dela é algo muito complexo porque é uma aplicação que muda todos os dias é um organismo vivo imagina eu poder fazer um relatório de quem eu sou todos os dias só que hoje eu acordei de mau humor amanhã eu acordei bem amanhã eu acordei com alguma coisa diferente ontem eu bati minha canela e está doendo então eu sou uma pessoa diferente todos os dias e cada vez mais as nossas aplicações mudam a cada instante então a gente tem novos requerimentos e manter esse tipo de diagrama preparado e atualizado é um desafio corporativo muito grande para todas as empresas e aqui uma vantagem real que a gente consegue entregar para vocês já como parte da entrega na coleta das informações adiante como é que eu trago essa avaliação especializada ou seja o que pode dar errado como que eu entendo quais são os problemas que eu me fazer fazer um bolo errado peraí cara eu não estudei quanto tempo precisa ficar no forno o bolo aquele de cachorro que a gente fez no início da apresentação então naturalmente eu posso ter uma qualidade de entrega muito pior eu posso ter uma falha de um ataque que pode ser executado em cima da minha aplicação muito fácil de ser explorado porque eu não me preparei para aquilo eu não fiz a minha aplicação da maneira correta desde o início então identificar quais são esses riscos ameaças pontos fracos quais são os mais fracos que eu possa que eu tenho realmente que dá atenção maior do que outros imagina que eu tenho uma capacidade de resolver 10 itens agora e eu não tenho tempo de fazer mais do que 10 itens eu vou fazer os mais importantes só que se eu não tenho essa visão detalhada e especializada eu posso fazer os piores itens para o meu negócio que eu deveria fazer os melhores itens para o meu negócio então de novo ter essa informação antes de começar a aplicar esforço é mais do que importante é necessário para que essas aplicações vão sejam publicadas da maneira adequada e aí se eu tenho essa visão de quais são os itens que eu preciso me debruçar mais dar mais atenção eu posso olhar para o próximo passo que é peraí beleza eu sei que eu tenho que resolver determinada falha mas como que eu resolvo isso como é que eu traduzo essas contramedidas essas ações que eu preciso realizar como uma entrega mais eficiente para o meu time de especialistas que são diferentes um do outro muitas vezes quem aqui tem 100 desenvolvedores que são totalmente diferentes um do outro que não tem talvez o mesmo nível de conhecimento o skill é diferente para determinadas linguagens resolver um problema de ataque que não é a prática dele do dia a dia pode se tornar um desafio gigantesco talvez até intransponível por esse desenvolvedor então eu tenho que me preocupar com o outro lado como que eu traduzo isso em algo que ele saiba do que eu estou falando que ele entenda aquilo e consiga traduzir esse pedido em resultado real então eu tenho que entregar o mais mastigado possível qual é o meu problema que eu preciso resolver por que que se resolver esse problema é tão importante falar isso para o desenvolvedor é tão importante quanto entender que esse problema existe dar exemplos de como resolver isso se o desenvolvedor não tiver conhecimento prático eu posso dar um e-learning para ele específico uma pílula de conhecimento detalhada daquele tipo de falha que ele precisa atacar naquele momento então esse processo de abstração da dificuldade e trazer aquilo na linguagem que eu consigo entender é o que a gente vê por exemplo no Waze o Waze hoje em dia ler mapa é muito complexo é bastante difícil para quem já viveu a experiência do guia quatro rodas e hoje o que o Waze faz dobre a direita em 150 metros isso é fácil de ser entendido imagina você fazer um requerimento complexo para um desenvolvedor e falar a língua dele simplificada dando exemplos claros e fáceis a mesma coisa para o time de infraestrutura muitas vezes ele receber está aqui está aqui o container bota no ar mas se ele não tem essa contextualização ele pode sofrer impactos gigantescos na infraestrutura aí a aplicação que deveria escalar não está escalando porque ele não marcou essa funcionalidade lá na AWS e assim por diante ou seja todos esses itens geram impactos corporativos nós vamos perder mais dinheiro simples assim então eu tenho que trazer eficiência corporativa eficiência no meu desenvolvimento da minha infraestrutura em todos os recursos que eu manipulo do meu dia a dia como uma pessoa de negócio além dessas recomendações a gente faz a validação como eu falei para vocês como que eu extraio e essa validação ela vale não só para a checagem se foi feita ou não mas lembra aquele camarada de compliance que foi envolvido lá no início dizendo assim eu preciso até DPCI DSS versão 4.0 poxa ele pediu isso provavelmente alguém em algum momento vai pedir para ele ficar com provação e aí eu preciso entregar esse relatório de compliance esse relatório de auditoria que vai me explicar e vai demonstrar que eu tenho realmente aqueles itens referentes ao DPCI DSS atendidos referentes ao NIST referentes a LGPD e várias outras regulamentações esses itens todos a gente consegue no alcance de um clique cliquei selecionei gerei PDF HTML CSV o formato que vocês precisarem o fato é que a gente resolve a vida de muitas pessoas com poucos passos do processo e quão feliz um cara desses vai ficar não só de ter o relatório na mão mas de fazer parte do processo e garantir que o trabalho dele seja feito em todos os lugares onde esse trabalho tem que ser executado então isso faz com que o meu resultado seja melhor no final do dia isso é muito mais importante do que parece ser uma pergunta que foi feita aqui pelo José Lima como a ferramenta atua numa eventual atualização de uma aplicação já em produção mas que precisa de ajustes devidos a novas demandas esse organismo vivo que eu estava me referindo anteriormente anteriormente perdão eu tenho uma aplicação José não só para o teu caso mas para todos os outros que eu acabei de desenvolver a versão 1.0 e ele precisa voltar para a esteira de desenvolvimento para fazer uma atualização colocar uma nova funcionalidade colocar um item que não existia imaginemos que essa aplicação não passou pelo SD Elements nesse momento eu posso preencher o questionário e ter o resultado que eu preciso fazer mesmo que muitos daqueles processos já tenham inclusive sido feitos ok mas eu também tenho uma situação onde aquele questionário foi realizado e respondido e validado na versão 1.0 mas agora eu só faço uma revalidação dos itens com a entrada dessa nova funcionalidade dessa nova função desse novo recurso algo mudou em relação ao questionário que foi preenchido anteriormente se a resposta for não naturalmente você não vai ter novas contramedidas sendo adicionadas aos seus times envolvidos mas se sim isso vai acontecer de forma automática eu vou imediatamente abrir tickets para cada um dos setores envolvidos que precisam agir por conta dessa nova versão para que eles possam adequar e estarem prontos para receber essa nova versão dessa aplicação e consequentemente teu time de desenvolvimento vai ter os seus tickets pertinentes que precisam ser atendidos por conta dessa nova função respondendo a pergunta caso não me avisa que eu te esclareço um pouco mais um detalhe adiante aqui um pouquinho nós temos a questão das integrações então quando a gente pensa peraí eu preciso integrar com diferentes sistemas imaginemos que eu tenha um time uma squad usando o Gira eu tenho uma outra squad que já está usando o Azure DevOps e eu tenho uma outra squad que está usando um outro sistema não tem problema nenhum a gente consegue se integrar com muitos dos sistemas e é uma plataforma 100% API então a gente consegue mesmo onde não há integração trabalhar e desenvolver esse tipo de integração para que a gente não deixe nenhum time sem atendimento como necessário da mesma maneira que eu faço abertura de tickets para solicitar que as coisas sejam feitas antes do início das atividades eu também me integro com as ferramentas que vão fazer a validação com a validação de SAST DAST SCA vocês podem ver que a gente tem os principais players de mercado justamente para que ele consiga fazer o double check daquilo que foi dito que foi feito pelo meu desenvolvedor mas que eu não tenho como ter certeza absoluta não tenho a capacidade inclusive de validar se isso realmente foi feito ou não e aí a gente entra com uma ferramenta automatizada que integrada vai responder ao próprio S-TL então ele vai validar lá na sua squad na sua esteira de desenvolvimento do S-TL imagina que ele está integrado lá com Jenkins eu posso ao passar por lá validar todos aqueles itens e responder automaticamente fazer o double check dentro do S-Elements e falar peraí esse item que foi marcado como ok realmente ele foi ok tendo os dois automaticamente a gente passa a ter aquele item atendido outra pergunta que foi feita aqui em relação a ferramenta de scan como SAST da S-CA para avaliação de conformidade essas questões regulatórias que foram recomendadas na verdade algumas dessas ferramentas eu dei o exemplo do Veracode eles também tem a capacidade de validar se nós atendemos o PCI então o PCI especificamente ele pede alguns itens relacionados ao desenvolvimento como que você deve atender o processo de codificação e aí esses itens pertinentes a PCI que podem ser validados e tem suporte nessas ferramentas eles vão automaticamente serem respondidos hoje nós conseguimos ter um double check das nossas contramedidas indicadas em torno de 70% ou seja eu consigo automatizar todo o processo de validação dos itens que eu peço de ajuste pré ajuste na verdade não foi nem feito ainda a aplicação eu consigo validar de forma automática com esse processo de integração que é feito com ferramentas de mercado e eu posso começar não tendo essa validação mas eu já ensinando o desenvolvedor a fazer da maneira correta e assim que eu passe a ter esse tipo de ferramenta dentro do meu ambiente eu implementar ele como um recurso adicional de validação da mesma maneira que eu faço rastreamento de problemas que são as minhas ferramentas onde eu abro os tickets os chamados que precisam ser atuados e também as minhas ferramentas que fazem avaliação de risco em cima do meu aplicativo dentro do seu código eu também tenho integração com ferramentas de CI e CD para que eu possa avaliar peraí eu tenho requisitos que foram marcados como essenciais essa aplicação ela é muito importante para o meu negócio mas eu tenho itens que ainda não foram atendidos eu posso me integrar com o Jenkins por exemplo ou com o Azure Pipeline para quebrar o Pipeline para bloquear essa aplicação para que ela não vá para o ar porque ela não atende os requisitos de compliance ela atende os requisitos de infraestrutura ela atende requisitos de outros lugares e ao invés de gerar o impacto da minha operação eu prefiro quebrar o Pipeline ao invés de ter esse impacto negativo dentro da minha operação e o mesmo vale para infraestrutura para ferramentas de segurança como eu dei para vocês de um exemplo nós temos o Aqua Prisma Cloud e outros que validam essa infraestrutura em nuvem e conseguem trazer mais respostas ainda em relação a esses pedidos que são feitos em relação a ajustes que precisam ser implementados adiante na minha apresentação aqui eu queria falar para vocês das vantagens reais nós temos hoje o que eu ganho no final do dia com isso se eu tenho um tempo de modelagem reduzido isso gera resultado para mim se eu tenho vantagens reais em cima da modelagem de ameaça eu consigo fazer isso em uma hora como eu expliquei para vocês isso é resultado prático que toda toda a companhia é beneficiada reduzir as vulnerabilidades outro benefício claro quantos pen tests são realizados no intuito de diminuir a exposição da minha aplicação e eu conseguir pegar e reduzir isso desde a etapa de concepção quantas validações eu evito de realizar e impactos na minha operação hoje por exemplo a vulnerabilidade tem um tempo médio de um ano para ser corrigido então se eu aplico uma nova vulnerabilidade que vai passar e vai ser descoberta depois pode ser que ela fique um ano esperando para ser corrigida isso é risco inerente do meu ambiente na minha aplicação como que eu melhoro o suporte para o cyber e para o dev como é que eu trago essa informação mastigada traduzida para os dois mundos eu não coloquei outros aqui mas a gente tem várias vantagens não é só o cyber que suporta o desenvolvimento nas questões de vulnerabilidade o time de infraestrutura também precisa muitas vezes suportar o time de desenvolvimento para falar cara isso aqui para rodar na nuvem eu preciso disso 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 então eu tenho muitos itens inerentes de suporte que eu consigo resolver claramente através do modelagem de ameaça feita pelo SDA Elements reduzir o time to market se eu demorar um mês para subir a aplicação porque ela não atendeu as recomendações que eu poderia ter me preparado para isso lá no início quanto dinheiro eu perdi quanto tempo eventualmente eu atraso e eventualmente eu tenho essa situação de chegar no mercado um dia depois do meu concorrente ter o primeiro faz muita diferença em muitos dos negócios e na aquecência do aplicativo isso é bem claro reduzir o tempo de desenvolvimento reduzir o tempo de correção e reduzir o tempo de espera quantos times de desenvolvimento acabam aceitando esperar um pouco o retorno de time de cyber para poder fazer certo desde o início não tem que refatorar o código refazer o código e itens que foram colocados para o cybersegurança então isso aqui é muito importante é dinheiro jogado fora no lixo essa que é a verdade se eu faço um código duas vezes é porque eu não tive capacidade de fazer uma análise do que eu deveria fazer desde o início qual a maneira mais correta de fazer esse código e no final do dia o meu CEO o dono da companhia ele está preocupado com o risco eu não posso aparecer nos telejornais nas mídias sociais e jornalísticas tendo uma exposição um vazamento de dados isso é muito prejudicial para o negócio que a cada dia ganha um espacinho a mais vocês sabem o quanto é difícil ter uma empresa fazer com que ela cresça ganhar espaço de mercado e aí eu tenho um risco operacional que é uma exposição que pode impactar anos de desenvolvimento corporativo isso aqui é muito importante é muito mais importante e cada vez mais não só o negócio está preocupado com isso o CEO está preocupado com isso a empresa inteira tem que se preocupar e isso faz com que a gente tenha que olhar para esse tipo de modelagem como algo inerente ao negócio adiante quais são as vantagens práticas que a gente tem aqui como falei para vocês a gente tem uma redução na ordem de 80% das falhas que são imputadas no meu código e que consequentemente o meu scan de vulnerabilidade em aplicação vai achar menos coisas se ele acha menos coisas eu retrabalho menos isso é dinheiro isso é dinheiro que passa a fazer um ROI que é um retorno de investimento muito mais alto eu consigo ter um payback do Security Compass através do Estelement de menos de 6 meses porque o custo de desenvolvimento não é barato eu ter 10 desenvolvedores 100 desenvolvedores fazendo de novo algo que eles já fizeram no mês passado esse dinheiro custa muito esse custo é muito alto e aí aqui eu queria deixar uma frase para vocês tem um depoimento de um cliente financeiro na base de clientes da Estelement mas hoje qual o meu sentimento eu estou falando com base de 15 anos de experiência em cibersegurança e uma base bem forte na questão de desenvolvimento seguro é que hoje ao meu ver é mais caro não ter o Estelement do que ter isso faz toda a diferença é que nem essa questão de placa solar poxa a gente faz o investimento porque a gente quer não só dar a nossa contribuição mas a gente quer reduzir a nossa conta de luz por que eu não faço a mesma coisa em relação peraí o que eu posso fazer aqui um investimento que me reduza o meu custo a longo prazo e é isso que a gente consegue enxergar com essa solução melhorar o meu processo de modelagem de ameaça faz com que eu entregue menos problema para as outras áreas que vão se envolver com essa aplicação lá adiante inclusive a própria área que está fazendo essa aplicação que é o time de desenvolvimento pessoal queria abrir um passo de 15 minutos eu tentei fazer ela dentro desse limite de 45 minutos para que a gente tenha um espaço de fazer perguntas esclarecer dúvidas que vocês tenham a respeito das tarefas mas antes de abrir para as perguntas eu queria realmente agradecer toda essa audiência que foi colocada para vocês a presença de cada um aqui é tão importante para nós porque é um tema que a gente fala com paixão esse negócio para nós é algo realmente muito legal que a gente acredita de verdade então eu queria me colocar à disposição de vocês agora para perguntas e respostas o que vocês tiverem de dúvida por favor vamos usar esse painel de perguntas para que a gente possa ir esclarecendo cada uma delas e eu vou começar já com a primeira que apareceu aqui que se existe algum planejamento de integração com o Rapid7 e com o WIS.io essa pergunta foi feita por Ellen Francisco e aí o que acontece nós temos hoje várias ferramentas que só não estão out of the box e eu também não consegui colocar todos os logos disponíveis dentro da nossa apresentação mas eu posso como eu te falei garantir essas duas ferramentas que foram indicadas ambas trabalham com o OpenAPI ou seja 100% das operações são realizadas através de API então é possível que ela já esteja na lista de aplicações disponíveis mas também é disponível esse processo de adicionar só traduzir essas validações que estão realizadas por essas ferramentas para dentro do STL então é muito fácil executar essas novas integrações a gente pode ajudar inclusive nesse processo outra pergunta que foi feita pelo Sérgio aqui é possível integrar com GitHub Actions sim isso faz parte da nossa integração out of the box do produto então é um item bem bem legal que vocês podem utilizar solução pode ser usada como a forma de normatizar os requerimentos de segurança para as squads de desenvolvimento pergunta pelo Clebe Clebe obrigado por essa pergunta fantástica para mim esse é um dos principais itens de vantagem você passar a criar uma espinha dorsal o desenvolvimento não tem que ser tipo vamos fazer simplesmente vamos fazer não importa como não importa quais as plataformas que eu vou utilizar então você passar a ter um caminho de trabalho faz toda a diferença toda a diferença e isso é algo que de fato a gente consegue ter como uma vantagem real dentro do STL para o ambiente de desenvolvimento de vocês e aonde que isso traduz em vantagem Clebe? eu tenho uma squad que muitas vezes ele tem um desenvolvedor novo e ele chega lá perdido até esse cara começar a desenvolver e começar a entregar o que os outros já entregam porque eles já sabem como que a banda toca demora muito tempo então se você tem uma ferramenta que dá para ele a instrução é assim que eu quero que você faça é dessa maneira pensando desse jeito a gente não tem aquele descompasso de não deixa eu me adaptar deixa eu rever como que eu entrego o meu código porque aqui eles fazem de um jeito diferente então esse processo de normatização ele é muito interessante ele gera pontos muito positivos para a organização outra pergunta que foi feita aqui pelo Palione é possível uma organização que já tem alguns controles de segurança customizar e parametrizar um questionário além do disponível na solução e também me agradecer e Deus parabéns aqui na apresentação muito obrigado Palione a resposta é sim eu tenho hoje o questionário padrão e vocês podem adicionar itens corporativos adicionais normalmente muitos dos nossos clientes a grande maioria deles conseguem se adaptar porque praticamente todas as linguagens frameworks processos protocolos já estão mapeados na plataforma mas vocês podem colocar um item digamos itens corporativos e adicionar qualquer item adicional do questionário parametrização independente para que a gente faça essa validação como parte do processo isso é bacana eu dei o exemplo do workflow mas vale também ressaltar aqui Palione que a gente poderia ter uma situação onde eu tenho uma área de validação interna uma área adicional uma validação interna digamos de processo de checagem de real disponibilidade orçamentária para determinada aplicação poder ir para o ar eu poderia criar esse fluxo lá no início para poder dizer cara essas aplicações que estão sendo desenvolvidas nesse momento elas vão ter provavelmente esse impacto e aí eu tenho uma análise sendo feita na ordem cronológica mas com uma visão de impacto real na minha nuvem onde quero que eu implemente essa aplicação muito mais clara do que eu teria quando ela fosse lá no último estágio sendo publicada outra pergunta qual seria a diferença entre o Segurit Compass e o Veracode o Veracode ele está na primeira etapa do Shift Left onde a gente olha a qualidade do código que já foi desenvolvido se ele tem alguma vulnerabilidade se ele tem alguma falha se ele atende algumas recomendações de compliance mas o código já foi feito esse produto é na etapa de concepção de design então eu faço o meu planejamento muitas vezes o pessoal fala eu prefiro gastar mais tempo planejando do que executando basicamente esse é o produto que faz com que seja possível quando a gente pensa em aplicações porque eu consigo literalmente me planejar muito melhor entender quais são os impactos e na hora que eu vou começar a codificar menores serão os itens que o Veracode vai identificar no scan de vulnerabilidade outra pergunta como é que é o licenciamento do SD Elements item bastante importante essa pergunta é bem válida o licenciamento do SD Elements é por projeto então normalmente uma squad ele trabalha com alguns projetos simultâneos ou com um projeto simultâneo mas o meu time de desenvolvimento em todas as minhas squads de repente trabalham com 10 aplicações distintas cada aplicação é um projeto então é assim que a gente licencia super simples a plataforma ela tem a opção on-prem mas ela primariamente a gente recomenda a utilização em nuvem porque você passa a ter esse benefício no dia zero literalmente instantes após o fechamento você já tem vantagem competitiva tendo entregue para o teu time inteiro outra pergunta que foi feita o SD Elements também pode ajudar na indústria a modelar soluções de OT e IoT e a resposta é sim, Léo então a gente consegue também fazer o mesmo processo quando a gente olha para o ambiente industrial o que muda de uma coisa que eu faço física ou eletrônica e ela ser para uma aplicação financeira ou industrial muito pouco só itens relacionados ao negócio mas eu tenho hoje cobertura a OT e IoT dentro da plataforma então a gente consegue sim olhar para esses mundos com uma atenção especial e obviamente trazer melhores vantagens para a entrega dessas aplicações para esses outros lugares outra perguntinha que foi colocada aqui requisitos de implantação realizado pelo Edson quando a gente trabalha em nuvem Edson basicamente o que a gente faz eu subo a plataforma subo o teu tenant libero o usuário e senha e eu passo a fazer as integrações se o ambiente que você possui for um ambiente que nós já temos a integração out of the box ou seja a aplicação já está pronta para ser integrada eu simplesmente executo a integração e eu passo a ter essas etapas de validação e também a etapa de publicações de requerimentos acontecendo de forma automática ou seja o produto já estaria implementado sem nenhum recurso adicional se a gente tiver uma situação de uma plataforma que a gente não suporta a integração imagina que eu estou usando um recurso específico que eu desenvolvi dentro de casa para fazer controle de chamados controle de itens que chegam para o meu time de desenvolvimento aqui eu vou precisar provavelmente fazer um processo de integração um pouquinho maior para que a gente fale entre APIs nessas duas aplicações mas fora isso já está funcionando uma pergunta pelo Anderson também aqui bem legal quem pilota a solução do dia a dia quem é o cara que faz o dia a dia acontecer e quem são as equipes que tem visibilidade ou dependem da orquestração do time de segurança da informação excelente pergunta Anderson obrigado realmente algo que inclusive eu vou botar na apresentação na próxima vez normalmente quem pilota essa solução tem o piloto e o copiloto o piloto é aquele cara que vai fazer o gerente de projeto o líder de projeto que vai receber os referimentos da time de negócio e vai traduzir isso para o time interno então normalmente é nesse cara que a gente coloca o manche para aquele pilote o avião mas a gente tem o copiloto da área de segurança esse cara do copiloto ele vai conseguir dar uma olhada em relação a todas as aplicações que estão em processo de desenvolvimento e qual é a taxa de atendimento dos requisitos de segurança que estão sendo realizados então normalmente a gente tem esses dois atores bastante atuantes em cima da plataforma o responsável por traduzir requerimentos de negócio na aplicação e de outro lado a pessoa que vai digamos lidar no dia a dia com a aplicação da questão de segurança que é um item fundamental para toda e qualquer aplicação que a gente coloca no mercado no dia a dia no dia a dia perdão mas obviamente que a gente pode também gerar views gerar visões para o time de compliance a gente pode gerar visões de forma automática em real time para o time de privacidade para o time de segurança e para o time de desenvolvimento para que a gente saiba em que momento eu estou como é que está o estado de saúde das minhas aplicações nesse momento uma pergunta que foi colocada aqui entendo que o threat modeling é feito em período de planejamento e neste momento o desenvolvedor ainda não está desenhando a arquitetura da aplicação aqui na empresa usamos o Draw.io que é uma plataforma que é uma espécie de visio onde você coloca os componentes o Secret Compass consegue fazer integração com o Draw.io e importar o desenho de arquitetura a resposta é sim não só importar como também fazer um processo de jogar para lá caso você tenha um ambiente de repositório de cada uma dessas versões você pode também exportar para o teu Draw.io então hoje não só a gente consegue importar mas um dos itens que a gente tem trabalhado muito fortemente é conseguir olhar para um desenho de aplicação e falar aqui tem risco só de olhar para o desenho da aplicação então isso é um item bastante importante e que vem sendo trabalhado muito fortemente pela Secret Compass para conseguir melhorar essa capacidade de enxergar a falha mesmo olhando para um desenho tem todas as respostas ainda e consequentemente qual é o resultado disso? Aquele questionário que tem várias perguntas várias dessas perguntas já vão vir preenchidas isso gera menor carga de trabalho para os times envolvidos em completar esse questionário ok? Outra pergunta que foi feita aqui estamos chegando nos instantes finais da apresentação mas vamos aproveitar até o último instante dentro de uma aplicação eu posso ter 20 micro serviços mais ou menos a aplicação seria considerada um projeto único? A resposta é sim quando que isso acontece? Quando que você precisaria ter um projeto independente? Imagina que você não para você é complicado ter respostas de requerimentos de uma API ou de um micro serviço sendo misturados com o conteúdo de uma outra aplicação então imagina o seguinte quando eu junto um projeto dentro do Secret Compact dentro do SD Elements eu jogo todas as minhas respostas ali dentro e muitas vezes dentro de uma operação eu tenho uma squad trabalhando com front com toda a parte do miolo e eu tenho um outro time trabalhando com outro pedaço então nesse caso aqui o ideal seria você ter duas licenças a licença para olhar para essa squad e a licença para olhar para outro squad porque senão você vai ter as mesmas respostas chegando para as duas squads isso é ruim muitas vezes para que a gente consiga ter uma fluidez melhor no desenvolvimento ok? A solução exporta as informações de risco para uma plataforma de gestão como o Antrush ou o GRC a resposta de novo é sim eu não coloquei ali na apresentação mas a gente tem sim essa integração com ferramentas de gestão de risco para que vocês possam ter essa visão no nível mais corporativo no nível mais geral da companhia para ver como eu tenho uma gestão de risco corporativo fiscal risco corporativo de ambiente físico eu também posso ter essa visão no meu GRC de risco das minhas aplicações que fazem parte do meu negócio então a resposta é sim pessoal estamos nos minutinhos finais caso alguém tenha alguma dúvida complementar algum outro detalhe só eu responder a última pergunta antes de a gente finalizar beleza a modelagem e a modelagem é uma jornada apenas na verdade o processo de modelagem ele faz parte de uma jornada de desenvolvimento seguro tá então quando a gente implementa o Secret Compass quando a gente implementa o ST Elements no cliente a gente está literalmente implementando uma jornada diferente no processo de desenvolvimento desse cliente tá então se você realmente vai absorver esse processo você vai ter que mudar a maneira que você faz esse processo de desenvolvimento e passar a olhar para esse planejamento com a importância que ele realmente tem tá então é uma jornada muito importante totalmente integrada com a tua jornada de DevSecOps ele faz parte do Dev do SEC e do Ops dessa jornada de DevSecOps então ele é um item muito importante esse Shift Left do Shift Left é algo que faz com que a gente consiga ter muito mais inclusive fluidez nesse processo nessa jornada de desenvolvimento seguro senhores quem tiver alguma dúvida fiquem à vontade em usar os nossos canais de comunicação queria convidar cada um de vocês quem quiser mais detalhes acessem o site do Secret Compass acessem o nosso portal também acessem o nosso time que está à disposição de vocês queria agradecer a atenção de cada um e até a próxima até a próxima apresentação que eu espero que tenha um tema tão importante quanto esse um bom dia a todos uma boa semana e até a próxima até mais e até a próxima Obrigado.